Música Interesse nacional Foi minha Toda a pergunta Mas Ninguém entra aqui na parte de cidadão E esse aspecto é o que explica Se eu fazer esse trabalho Essas consequências que não tem Uma manga de tempo É mais complicado Porque você não quer ir em um problema Por um bato em estrangeiro Não tem um problema Porque você tem dificuldade A não ser que eu rebentar aqui Que é o de Marinha Tudo Eu abrir um canal grande lá Mas aqui eu já participo Então eu vou trazer o outro programa Que é o outro programa Quer dizer Para mim, eu não tenho um programa Que eu não queria um programa O que eu não tenho viabilidade De que iniciativa? Eu não tenho um problema Depois Eu tenho alguns argumentos Como eu já Eu não posso deixar o passo em claro Sem que eu não me arrebentar aqui Primeiro Para falar com você Bom, o desenvolvimento Tem que se proporcionar A questão ambiental A mais de 30 anos O desenvolvimento está condicionado Apoio ao desenvolvimento Para qualquer país Para nós Está ser condicionado Para questões ambientais Se o projeto Não tem parte do ambiente Componente ambiental Eu não explico como Que é o projeto Que não tem impacto no ambiente Mas eu tenho que Demonstrar como Que impacto Não é capaz de mitigar Atenua Para reduzir O projeto que tem A gente pensar A gente pensar Como a União Europeia Financela Para vir a como A gente insula E gosta Não. De fato, não tem acesso aqui à Arquidossia, mas não são coisas enormes. Assim como se apresentar um projeto de que componente ambiental está salvaguardado, que o projeto tem probabilidades grandes de financiá-lo. É um parque de diversão, é financiado enquanto parque de diversão, mas enquanto sempre revisa... O papel, o papel em Batonhaquistana. Outro papel que eu mencionei. Porque água de chuva é água doce. Batonhaquistana é a reserva de água doce que está lá. Aqui está, olha, mas se você notar, a água com a fonte na... Não tem a fonte naquele metade. Você notar que a fonte tem tempo de chuva de chuva. Tempo de seco é o tempo de baixa. Quem está a recargar aqui e se ela está trabalhando? E um ato. Que ela não precisa. Conforme a energia é a política que fica a recarga. Você precisa estar na energia. Aqui é o tempo que está em filtro para tirar energia. Você precisa dar energia e a récarga. Não entende? A gente não tem tanto que você ficar aqui, mas a gente se agüiçou. Bem, se você não pudesse... Se você pudesse sair daqui depois, ou não se vai falar sobre essa batonhaquistana. É dois programas que nós queríamos. Agora, o país é um governante para bem-estar de gente. De povo. Tudo o que tem problema não causa, guarda o que programa. O que eles próprios queriam programa para ver desconhecimento e tal, o que está, o que tem entrevista? Falei, não, o que eu vou fazer? O que eu faço? Por aí, houve uma altura que nós queríamos um grupo de trabalho, que está no ambiente, os técnicos do ambiente, a administração territorial, no ambiente da quinta-câmara, que vai identificar todas as zonas únicas da divisão. Tudo é assim, não passa, não funciona.